Maravilha, pessoal! Vamos passar aqui à resolução dessa integral. Essa integral, para resolvê-la, a dica é recorrer a um modelo de distribuição do tipo beta. Se nós temos uma variável aleatória que segue uma distribuição beta com os parâmetros alfa e beta, a sua função densidade de probabilidade é dada, então, por gama de alfa mais beta sobre o gama de alfa vezes o gama de beta, função gama, função matemática. Temos aqui o x elevado a alfa menos 1 e o 1 menos x elevado a beta menos 1. Temos que x varia entre 0 e 1 e alfa e beta são constantes positivas. Então, partindo desse fato, nós observamos muito tranquilamente que, ao integrar toda essa função densidade de probabilidade sobre o seu domínio, nós vamos ter a unidade. Com isso, olha só, aplicando, então, essa propriedade da função densidade de probabilidade sobre a densidade de uma beta, temos que, ao reescrever aqui essa função densidade de probabilidade dentro da integral, vamos poder dizer, então, que isso aqui é igual à unidade, né, pessoal? Então, temos aqui, olha só, isso aqui é igual a 1 pelo fato de que f de x é uma função densidade de probabilidade. Agora, o que nós fazemos é considerar tudo o que está aqui dentro dessa integral e que não é função de x, né? Ou seja, isso aqui é uma constante em relação à integração. Vamos verificar que essa constante pode sair fora dessa integral e escrevemos isso aqui dessa maneira. primeira, temos aqui, temos aqui, gama de alfa mais beta sobre gama de alfa vezes o gama de beta. Essa integral aqui de zero a 1, temos o x elevado ao alfa menos 1, 1 menos x elevado ao beta menos 1, dx, e chegamos aí à integral que queremos encontrar, né? Veja só, temos aqui exatamente a integral que propomos aqui no topo, né? Então, olha só, por comparação direta, temos aqui essa integral. Agora, pelo fato de que gama de alfa mais beta sobre gama de alfa vezes gama de beta é uma constante, importante, posso multiplicar aqui desse lado pelo gama de alfa vezes o gama de beta sobre o gama de alfa mais beta, e vou fazer isso aqui do outro lado da igualdade também, gama de alfa, gama de beta, gama de alfa mais beta, ficamos aqui, gama de alfa mais beta, portanto, nós temos ao finalmente, olha só, isso aqui vai simplificar, vamos então marcar isso aqui, olha só, simplificação, gama de alfa com gama de alfa, gama de beta com gama de beta, gama de alfa mais beta, gama de alfa mais beta. Finalmente, nós podemos escrever que isso aqui é o gama de alfa vezes o gama de beta sobre o gama de alfa mais beta. Então, isso aqui é muito interessante, essa integral, tá? sem as tecnicalidades do cálculo diferencial, porque para a nossa preparação em concurso, nós estamos interessados em resolver muito rapidamente essas integrais, né? Com isso, olha só que interessante, considere aqui a função densidade de probabilidade da beta, se nós tivermos o interesse em calcular o valor esperado da distribuição beta, o que nós vamos fazer? Vamos aplicar essa integral sobre todo o domínio e multiplicar x vezes f de x, dx, por definição, né? Portanto, olha só, escrevemos aqui, gama de alfa mais beta, gama de alfa, gama de beta, variação é de 0 a 1, né? O x que agora vai multiplicar a função de densidade, olha só, vai ficar alfa mais 1 menos 1, vamos deixar dessa forma para enxergar a integral, né? Então, veja só, temos aqui o beta menos 1 e o dx, temos aí a definição para o valor esperado da distribuição beta. Por fim, não é difícil de verificar que isso aqui vai ser uma constante que vai sair da integral, olha só, manipulando então essa constante, vamos ficar com a integral de 0 a 1 de x elevado a alfa mais 1 menos 1, 1 menos x elevado a beta menos 1 dx. Finalmente, temos que o valor esperado da distribuição beta vai ser gama de alfa mais beta sobre o gama de alfa vezes gama de beta. Agora, olha só, a integral da forma genérica que vimos anteriormente. O que nós vamos ter aqui, olha só, gama de alfa mais 1 vezes o gama de beta sobre gama dessa soma, né? Vamos ter alfa mais beta mais 1. Então, aqui está o valor esperado da distribuição beta. Podemos ainda continuar a manipulação dessa igualdade, veja que haverá uma simplificação aqui. aqui, temos que repetirmos aqui gama de alfa mais beta sobre o gama de alfa. Agora, usando as propriedades da função gama, olha só, aqui nós podemos usar uma propriedade da função gama e escrever que essa gama de alfa mais 1, então, isso aqui é alfa que multiplica gama de alfa, aqui nós temos alfa mais beta que multiplica o gama de alfa mais beta. Então, a partir dessa constatação, vamos novamente recorrer à simplificação. Finalmente, nós temos que o valor esperado vai ser alfa sobre o alfa mais o beta, né? Então, temos aí esse resultado, é essa constatação para a distribuição beta. Espero que tenha ficado claro. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.